A Osterfest, que é considerada a maior festa de Páscoa de Santa Catarina, foi cancelada pela Secretaria de Estado da Saúde. O evento estava previsto para começar hoje em Pomerode, no Vale do Itajaí. Com essa decisão, o setor de turismo da cidade já fala em prejuízos. Fevereiro sempre é um mês de muita expectativa para os moradores de Pomerode. É nesta época em que os preparativos para a Osterfest iniciam. E é aqui no Centro Cultural de Pomerode que nesta quinta-feira começaria a programação da Osterfest 2021. Seguindo todos os protocolos sanitários obrigatórios por parte do governo do estado. Mas, por recomendação da Secretaria de Estado da Saúde, a festa precisou ser cancelada. Desta vez, nem o maior ovo de Páscoa do mundo e a Osterbaum, a maior árvore de Páscoa do mundo, estarão expostos para a comunidade. Com o segundo cancelamento consecutivo, o setor de turismo de Pomerode enfrenta grandes prejuízos superiores a 20 milhões de reais. Referente não só a hotéis e a restaurante, mas também ao comércio, ao artesanato, ao setor de serviços, por exemplo, passeios, guias de turismo. É com pesar que a gente tem que fazer essa análise, mas, enfim, em função da pandemia tem que ser assim. Com menos turistas circulando pela cidade, menos produtos manufaturados são vendidos. O faturamento está apenas 30% do que a gente faturava. Nós temos artesãos que vivem exclusivamente dessa renda, do artesanato, e o impacto para eles foi bem grande. Como alternativa, a associação Visite Pomerode está organizando novas atrações. 11 ovos de Páscoa pintados por artistas locais e internacionais estarão espalhados pela cidade. E será feita uma caçada aos ovos virtual, através de um aplicativo de realidade aumentada, onde que o turista, o morador ou quem seja, vai aproximar sua câmera do celular, lá terá um QR Code, e lá estará o nosso tradicional Osterhase, falando de quem é esse ovo, quem pintou, qual é a arte, qual é a técnica utilizada. Para 2022, a Osterfest já tem data marcada. Será entre os dias 22 de março e 17 de abril.